Palavras fortes da campeã Peck Lynch, parece estar muito já preocupada e preparada também com a Sasha Banks. E agora vamos ter um combate com o Rousseff, que na semana passada fez o seu retorno, depois de uma ausência de quase 4, 5 meses, de volta com o look novo, né, o bigode. Tem mais novidade, Robert. Tem mais? Papai. O Rousseff é o papai? É, filho da Maria Canelli, segundo a própria Maria. Ela acusou o Ricochet, depois falou que era do Rousseff. É, ela acusou o Ricochet, nem ela acreditou, muito menos o Ricochet acreditou. Vamos ter em breve o primeiro teste de DNA da WWE. Eu pensei que a Lana estava grávida, já tinha tudo filhos. Não, não, aí estamos agora. Com a Lana já estava difícil, ele sendo honesto, bonitinho, quietinho. Imagina ele dando uma de Don Juan agora. O adversário do Rousseff é o Isitri. E o público gritando, queremos Lana, queremos Lana. E o Isitri falou poucas e boas aqui do Rousseff, que na semana passada era destaque a volta do Rousseff. Quem é o Rousseff, ele perguntou. Vai aprender quem é ele agora aí, vamos ver. Compate bom, combate movimentado agora entre o Isitri e o Rousseff. Bruto da Bilgara já mostrando a sua força. Nossa! Pois lembra ali? Muito poder do Rousseff. E com um homem do tamanho do Isitri, hein? Foi falar abobrinha o Isitri, deixou o Rousseff furioso. Mais um suplex. Mais um. Segundo suplex na sequência do Rousseff. Tá fugindo de raiva aqui o Rousseff. Começa a preparar. O seu chute, que na sequência vem o Ecolei. Super chute do Rousseff. Tá com raiva ali, tá com raiva. Ah, mas tá com muita raiva. Ele deve estar dormindo no sofá, né? Depois daquela acusação da Maria Canez. E aí, Roberto, você sabe como é, né? O camarada fica nervoso, né? Aí vem o Acolei. E o Isitri não dura muito. Pede clemência ali pra Rousseff, que não solta. A Lana nem apareceu hoje. O negócio tá feio pro lado do Rousseff. Tá feio. Tá feio. Aí você vê o Rousseff. Festejando a vitória.